Olá, tudo bem? Você já conhece a nossa famosa Europa Brasileira? Um pedacinho no estado do Rio Grande do Sul, tão lindo e tão charmoso, que parece ter sido trazido diretamente da Europa para cá? Se você se interessou por esse lugar, então assiste esse vídeo até o fim, porque você hoje vai conhecer todos os encantos da Serra Gaúcha. E se você deseja conhecer a região, eu vou te dar um roteiro perfeito para você descobrir tudo o que realmente vale a pena. Formada por diversos municípios do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha conta com dois núcleos turísticos principais. O primeiro é a região das Hortências, onde estão Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Já o outro núcleo é o Vale dos Vinhedos, onde ficam Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Próximos uma da outra, separadas por cerca de uma hora e meia de carro, as duas regiões podem ser exploradas em cinco dias de viagem. A Serra Gaúcha possui ampla infraestrutura e suporte para o turismo, por isso pode ser visitada em qualquer época do ano. Contudo, durante os meses de inverno, a região é tomada por uma beleza extra e é pedida certa para aqueles que não estão acostumados com o frio. As suas ruas charmosas, casas e prédios desenhados ao melhor estilo germânico, a farta gastronomia com cafés coloniais, queijos, vinhos e o famoso fundi são experiências maravilhosas que valem cada centavo. Outro momento de altíssima temporada na região é a época de final de ano, quando o Natal Luz toma conta do espaço, com sua decoração incrível e milhares de luzinhas. E para você desfrutar de uma viagem inesquecível, aí vai a nossa sugestão de roteiro. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Dia 1, chegada a Gramado. Algumas observações importantes. Nós recomendamos a hospedagem em Gramado por ser a cidade que possui maior infraestrutura e atividades turísticas. A cidade possui uma rede hoteleira gigantesca, desde pousadas bem simples a resorts luxuosos. Também ficará mais fácil de se deslocar para os outros destinos do roteiro. Para quem vem de outros estados, o desembarque de avião é no aeroporto Salgado Filho, na capital Porto Alegre. Do aeroporto, você poderá seguir de carro para a cidade de Gramado. O percurso leva em torno de duas horas. Pensando em economia e praticidade, a nossa sugestão é que você alugue um carro, lá no aeroporto mesmo, para fazer esse roteiro. Você também pode contratar um transfer particular ou ir de ônibus, que sai do terminal rodoviário. O deslocamento usando o GPS é muito fácil e o caminho até lá é lindo. Lembre-se de curtir a paisagem. Ao chegar na cidade, faça o seu check-in no hotel, aproveite para descansar e conhecer as comodidades da sua hospedagem. À tarde, explore o centro de Gramado a pé. Caminhe pelas belas ruas, conhecendo a Rua Coberta, a Igreja Matriz São Pedro e a Aldeia do Papai Noel. À noite, desfrute de um delicioso jantar em um dos muitos restaurantes encantadores da cidade. E se você gosta de economia, nossa super dica é que você utilize os aplicativos de desconto, Laçador da Oferta e Tia Ofertas. Eles são super confiáveis e sempre possuem muitas ofertas aqui para a Serra Gaúcha. O segundo dia, nós deixamos para um tour por Gramado e Canela. Pela manhã, visite o Minimundo, um parque com réplicas em miniatura de construções famosas do mundo todo. Em seguida, conheça o Lago Negro, um lindo lago rodeado por pinheiros e jardins incríveis. Faça uma parada para o almoço em um dos restaurantes típicos de Gramado. São muitas alternativas. Você encontra desde cantinas italianas e galeterias até o incrível Hard Rock Café e o tradicional Casa da Velha Bruxa, com lanches e o insuperável sorvete de forno. À tarde, siga para Canela e visite as famosas lojas de chocolate da Floribau e do Caracol. Depois, siga em frente para conhecer a Catedral de Pedra, uma impressionante igreja construída em estilo gótico. Explore também o Parque do Caracol, onde você poderá apreciar a majestosa Cascata do Caracol e uma natureza incrível. Retorne a Gramado para jantar e descansar. Nosso terceiro dia é conhecendo vinícolas no Vale dos Vinhedos. Neste dia, faça um passeio pelas vinícolas da região, começando pelo Vale dos Vinhedos. Visite vinícolas renomadas como Miolo, Salton e Casa Valduga, onde você poderá fazer degustações de vinhos e conhecer o processo de produção. Desfrute de um almoço hormonizado em uma das vinícolas, apreciando a deliciosa gastronomia local. À tarde, visite o Caminho de Pedras, um roteiro turístico que apresenta a história dos imigrantes italianos na região. Retorne a Gramado e aproveite a noite para relaxar ou assistir a um espetáculo na cidade. No quarto dia, tour pela Rota Romântica. Hoje você irá explorar a encantadora Rota Romântica, um percurso que liga Gramado à cidade de Nova Petrópolis. Visite o Labirinto Verde, um belo jardim com um labirinto de arbustos. Em Nova Petrópolis, conheça o Labirinto Verde, a Praça das Flores e a Aldeia do Imigrante, onde você poderá conhecer um pouco mais sobre a cultura alemã. Faça uma parada para o almoço em um dos restaurantes típicos da região. À tarde, visite o Ninho das Águias, um mirante com uma vista deslumbrante. Retorne a Gramado, desfrute de uma última noite na cidade e aproveite para comprar lembrancinhas locais como chocolates. Quinto e último dia, despedida e retorno. Após o café da manhã, faça o seu check-out no hotel e, se o tempo permitir, faça uma visita ao Snowland, o primeiro parque de neve indoor nas Américas, onde você poderá curtir atividades na neve, como esqui e snowboarding, ou aprecie outras atividades como alguns dos diversos museus que tenha por lá. Aproveite para almoçar em um restaurante típico para se despedir. Em seguida, faça o translado ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para o seu voo de retorno. Lembrando que esse roteiro pode ser adaptado ao seu gosto, porque a região realmente tem muitas atrações. Algumas atividades que valem muito a pena se você quiser aumentar os dias de viagem ou fazer trocas é o passeio de Maria Fumaça, em Bento Gonçalves, uma visita a algum café colonial da região, uma visita ao Alpen Park, em Canela, e a Ponte de Vidro Skyglass, também em Canela. A Serra Gaúcha é uma região turística bem importante e costuma ficar lotada durante a época de inverno e no Natal Luz. Então, se programe com antecedência, pesquise sobre atividades e ingressos antes da sua viagem, para ter certeza que o seu passeio será inesquecível. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha com alguém, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!